Aí se tu já sofreu por causa dele também comenta aí, tá? Senhor Instagram, para de postar a foto dessa cidadã Esmanjando tanto que ela já me superou E o teclado dela não digita mais amor Senhor Instagram, eu não tô querendo bloquear ou desfiguir Não vê que o meu dedo tá coçando pra curtir Vê se me ajuda, tento esquecer Mas você me faz lembrar que ela Todo dia tá feliz e diz Quando pega a praia, para tudo, vagabundo, gela Eu não quero imaginar o que tem por trás da tela Senhor Instagram, sinto me informar Tô te excluindo agora do meu celular Eu agradeço, mas não vou ficar Nem com você, nem com ela Senhor Instagram, sinto me informar Tô te excluindo agora do meu celular Eu agradeço, mas não vou ficar Nem com você, nem com ela Senhor Instagram, sinto me informar Tô te excluindo agora do meu celular Eu não mereço mais me ocupar Nem com você, nem com ela Senhor Instagram, sinto me informar Tô te excluindo agora do meu celular Eu agradeço, mas não vou ficar Nem com você, nem com ela Senhor Instagram Senhor Instagram Senhor Instagram Senhor Instagram Para com isso